Cadaval, a Flor do Oeste O Cadaval acolheu a 16 de setembro a Volta do Ano Europeu dos Cidadãos 2013, iniciativa que visa informar os cidadãos da União Europeia sobre os seus direitos em prol de uma cidadania ativa. O encontro incluiu o debate Ser Cidadão Europeu, onde Aristides Céssio, Presidente da Câmara, afirmou que o Cadaval tem beneficiado dos fundos comunitários. Nós temos a plena consciência de que a nossa integração foi uma mais-valia para Portugal, mais-valia em todos os aspectos, quer no ponto de vista económico, quer no ponto de vista da relação entre pessoas dentro do espaço da comunidade. E nós quisemos, desde a primeira hora, assinalar isso e construirmos a rotunda da Europa, onde estão patentes todas as bandeiras dos países que integram a União Europeia, exatamente, e com uma explicação sobre cada país, exatamente para que todos que ali passem possam perceber ou lembrar-se a cada momento de que somos um país pleno de direitos da Europa e que contribuímos para ela e queremos naturalmente beneficiar daquilo que são os direitos da cidadania europeia. Rui Pedrosa, Vice-Presidente da Liga Portuguesa dos Direitos Humanos, Civitas, considerou existir grande distanciamento dos cidadãos em relação à Europa. Por exemplo, uma das questões mais prementes neste momento é dar poder aos órgãos eletivos, que são eleitos, os cidadãos, designadamente o Parlamento Europeu, como ter a iniciativa legislativa, porque esses estão mais próximos dos cidadãos, representam e podem ser questionados, em deprimento de órgãos como o Conselho Europeu e a Comissão, que não são eleitos. Portanto, o exercício da cidadania e da democracia, que está na sua base, cada vez mais deverá ser feito, havendo uma maior ligação entre os cidadãos e os órgãos que eles elegem. Construir uma Europa melhor para os seus cidadãos é um dos objetivos cimeiros desta comemoração, tal como adianta João Ascenso, coordenador do Ano Europeu dos Cidadãos 2013. O principal objetivo do Ano Europeu dos Cidadãos é informar e sensibilizar as pessoas para os direitos que elas têm, pelo simples facto de serem portuguesas ou de necessidade de um Estado-membro, e por isso europeias. E, portanto, o direito de eleger, de ser eleito, o direito de peticionar junto da Comissão, os direitos de viver e de livremente e de residir noutro Estado-membro, são alguns direitos que as pessoas não têm conhecimento. Portanto, nós queremos sensibilizar as pessoas para isso, para que possam exercer uma cidadania mais ativa, para que possa facilitar a vida das pessoas, e que, através do exercício de uma cidadania mais ativa, também as próprias instituições europeias e a democracia europeia possa sair valorizada. Luís Sá Pessoa, chefe da representação da Comissão Europeia em Portugal, defende ser crucial que o cidadão conheça os direitos de cidadania europeia e adote uma perspectiva política. Hoje, um cidadão europeu viaja, estabelece-se com toda a facilidade, quando quiser. É evidente que há acesso à profissão, algumas profissões são reguladas, lá fora, como aqui. Mas é esse aspecto que nós temos que integrar mais em nós próprios. Nós somos a Europa. E se a Europa está mal, temos a obrigação de lutar para a mudar. Não é fazermos de coitadinhos. Nós somos a Europa, o nosso voto é que conta para que os dirigentes da Europa atuem de uma maneira ou de outra. O evento, promovido pelo Europe Direct Oeste, com apoio da Câmara Municipal do Cadaval e Líder Oeste, terminou com a cerimónia de integração das bandeiras da Bulgária, Roménia e Croácia na rotunda da Europa e contou com a presença de representantes desses três países em Portugal. Obrigado. 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 Obrigado.